Jogos bem baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games E se você usar o cupom RADIES você ainda ganha 5% de desconto na compra, então corre lá Eu estava numa boa navegando na internet no final de 2017, tudo ok, memes pra lá e pra cá Porém não imaginava que chegaria 2018, que pra onde eu olhava haveria Battle Royale Battle Royale se tornou a febre do momento, e ele não começou agora Mas se tornou uma febre mundial com o PlayerUnknown's Battlegrounds e também o Fortnite O rei e rainha do gênero Por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, o gênero surgiu com a ideia de jogos vorazes Onde apenas um sobrevivente no meio a um local hostil, com pessoas querendo te matar, sobreviveriam E o primeiro a replicar isso inicialmente em games foi ninguém mais ninguém menos que o Minecraft No tal chamado Hunger Games, uma forma primordial de jogar o tão viciante Battle Royale de hoje em dia Diversos jogos parecidos surgiram após isso, como DayZ e H1Z1 Então, PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite tomam conta desse gênero Porém parece que tudo se tornou saturado Quase todos os games hoje em dia colocam ou adotam o estilo Battle Royale como modo de jogo Tivemos Paladins, que foi um dos primeiros a colocar no seu jogo o modo Battle Royale com seus heróis Inicialmente pareceu genial pra mim, mas... meh E agora, até Call of Duty e GTA estão surfando nessa onda Parece que tudo ao redor do game estão sendo transformados nesse gênero É uma infecção zumbi ou algo do tipo, onde o vírus é o Battle Royale? Eu imagino os desenvolvedores falando numa reunião Não tem problema esquecer de colocar legendas em português no jogo Mas jamais esqueçam o modo Battle Royale E jogos desse gênero são bem fáceis de se criar Ele segue praticamente uma receita E por isso que tá tendo essa saturação de jogos Tanto, tanto, Battle Royale Basta você ter uma equipe não muito grande de desenvolvedores Modelar uma casa, uns mapas, configurar a física dos tiros E tcharam, aí está um bolo royale fresquinho e pronto para fazer algumas doletas E no meio dessa produção em massa desse tipo de jogos Óbvio, surgem coisas ruins, diferentes e bizarras E essas coisas aí serão show aqui neste vídeo Nem todos os jogos aqui serão ruins Apenas diferentes de alguma forma ou bizarros Eu sou o Hades e vamos lá para o vídeo Lembrando, deixa o seu like aqui embaixo Para você me ajudar bem rapidinho Você não vai perder um braço por deixar um like E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito E vamos para o vídeo Knuckles Battle Royale Por que não daria certo um jogo desse tipo Com um dos maiores memes de 2018 Uganda Knuckles É claro que vai dar certo O resultado é Knuckles Battle Royale E é um jogo muito estranho de se jogar Primeiro que parece que você não controla um Knuckles E sim uma lesma Olha a velocidade desse boneco Segundo que você tem que assistir um vídeo de 30 segundos de anúncio Para poder começar com algum item decente Eu juro que eu quase cliquei no jogo que aparece na propaganda de 30 segundos Porque parecia ser bem mais interessante Do que eu estava fazendo naquele momento E no jogo você usa variados tipos de armas Como bazucas, lança-chamas Seu Knuckles tem até um capacete Como todo bom e legal Battle Royale deve ter O jogo ele é muito estranho E ele não apresenta nem um pouco uma boa jogabilidade Mas ainda assim ele é divertido por alguns momentos Você vai ver várias referências ao memes e diversos Enquanto você joga É aquele tipo de jogo que você baixa Você ri um bocado Assiste anúncio Joga e depois você desinstala É gratuito Então vale checar Caso você não tenha nada melhor para fazer Robôs e mais robôs lutando em um mapa Até o último sobreviver Isso é Robocraft Um dos jogos do estilo Que mantém tudo o que ele já tem Sem inovar em alguns pontos Porém ao mesmo tempo ele consegue ser diferente E porque tem robôs Quem não gosta de robôs? O conceito do jogo ele é bem legal Primeiro você cai no mapa Como todo jogo né E começa com um robô ou um carro Bem simples E o objetivo é você explorar E procurar outros robôs no mapa E transferir o controle para eles Ou seja Você simplesmente se torna o robô que está no mapa Diferente de muitos jogos Battle Royale Que você pega armas Aqui você se torna a arma E são diversos tipos de robôs legais Que você pode possuir Pode transferir Tem dinossauro robô Tem drones Tem naves E tem tanques Então faz o jogo se tornar muito variado E divertido Certamente um jogo Bem diferente Que pelo menos tenta se reinventar Em alguns pontos Merecendo até uma devida atenção É bem legal você ter combate aéreo no jogo Você pode controlar um drone E ficar atacando por cima os inimigos Tendo uma certa vantagem Eu achei bem interessante Só que é Battle Royale É isso mesmo Uma coisa que eu falava em tom de ironia Quando eu via tanto Battle Royale ser lançado Era que Daqui a pouco Até FIFA vai ter Battle Royale E bem Aí está Não é um FIFA Mas é um Battle Royale de futebol Eu juro Que eu nunca pensaria Em fazer um jogo desse tipo E jamais imaginei Que alguém teria a capacidade De fazer um jogo desses Mas nunca subestime a capacidade do ser humano Se pensei que não teria como ter um jogo de Battle Royale de futebol Alguém pensou ao contrário E fez esse game Que se dane futebol em modo carreira Temos que ter um futebol Battle Royale E olha Eu até me enganei à primeira vista Achando que ele era ruim E ele não é ruim Ele é muito simples E talvez você até enjooe um pouco rápido Mas definitivamente esse jogo não é uma merda Você começa num campo de futebol Com diversos jogadores Diversos gols E muitas e muitas bolas de futebol E o objetivo é você levar essa bola Até o gol de alguém E assim as pessoas vão sendo eliminadas Quando você faz gol No gol pertencente àquele jogador E você tem que tomar cuidado também E defender o seu próprio gol Só isso O jogo é apenas isso Essa simplicidade E acabou Se o meu eu do passado Me visse jogando futebol Battle Royale Eu ficaria muito decepcionado comigo mesmo É sério E bem Jogando umas partidas desse jogo Eu relembrei o porquê Que eu não compro E não jogo nenhum jogo Relacionado a futebol É Eu sou um lixo nesse tipo de jogo Battle Royale Survival Mobile Esse aqui realmente não tem como fugir Ele é um lixo Ele parecia ser interessante Uma modelo meio anime e tal Ali na capa E depois de navegar na Play Store Eu simplesmente descobri Que existem vários jogos Com essa menininha de anime É o que? É um modelo 3D gratuito na internet? Eu pelo menos deveria ter visto O aviso nos comentários Eu simplesmente ignorei E baixei o jogo Merda Esse é muito ruim Sem ofensas Mas É ruim mesmo Eu tenho ForteCraft No meu celular E é muito melhor que isso Tá Mas se o jogo é ruim Por que diabos Você deu 5 estrelas Pra ele? Mas lá fui eu E já tinha pra mim Ali na tela né Remove AGS É óbvio É óbvio que aquela mensagem ali Já mostrava pra gente Que a gente sofreria Com vários spans De anúncios Né? Mas Continuando Tentei jogar o jogo A primeira coisa que eu notei Quando eu comecei São os incríveis gráficos do jogo Muito à frente do seu tempo Mesmo sendo o jogo mobile Olhem as texturas Detalhadíssimas Desse helicóptero Cara Eu poderia ficar por horas Observando esse gráfico belo Ok Hora de pular Ainda bem que ela tá usando short saia Que pelo menos ela respeita o jogador E sim Você não tem braços E as casas simplesmente são enfeites Que não abrem a porta E detalhe Que o jogo não revelou Mas o seu personagem Ele é um gigante Observe bem O seu tamanho Em relação ao tamanho da casa Agora tudo faz sentido né Se você entrasse ali Você iria quebrar E prejudicar alguém Que morava naquela casa E então eu descobri Por que que o jogo veio né Eu peguei minha arma E parti pra tentar matar Outras pessoas Nesse mapa Que parecia ser tão extensivo Eu sei belo E pera O jogo é de horda de inimigos Cadê o maldito Battle Royale E essa é a animação de morte Eu vou deixar em loop Só pra você olhar Bem Acabou que nem minha bateria Aguentou Tal game Com esses gráficos de primeira Mas o game Feito apenas pra alocar Com anúncios E enganar jogadores né E se você não tomar cuidado Você vai encontrar Arrodo isso na Play Store Fingindo Ser um Battle Royale Que na verdade Ele tem uns elementos De Battle Royale E não é Eu decidi mencionar Esse jogo Por causa da minha Frustração E depois a gente ainda Recebe a fama né Maelstrom De todos os jogos Dessa lista Esse aqui eu acho Que é o que mais Me surpreendeu Ele é muito diferente Do que temos Nos termos ali De Battle Royale É um mapa de água Battle Royale Existem inclusive Existem raças no jogo Que são humanos Anões e orques E cada dessas raças Possuem três navios Diferentes Cada navio Tem vantagens E desvantagens Aí você escolhe Qual você acha mais legal E conforme você ganha As partidas Você pode melhorar O seu navio Pra ficar melhor Nas batalhas Ele é muito interessante E parece muito Um Sea of Thieves Mas o foco dele É batalhas Navais Sem aquela interação Toda dentro do navio Você é o navio em si E você luta Com outras pessoas Survival Se nós vivéssemos Em um mundo De apenas uma dimensão Nós seríamos Como Survival Um jogo bem diferentinho Também Dos estilos Aí Battle Royale No nível gráfico E não necessariamente Ruim Como alguns aqui Que eu falei nessa lista Ele é aquele tipo Clássico de jogo Ponto e O Que é simples De ser jogado E pode ser jogado Simplesmente Em qualquer navegador Em qualquer computador O tipo de jogo Que você está na aula Você abre o navegador Para jogar Sem o Professor V E depois repete de ano Sem entender porquê Mas pelo menos Você se divertiu Esse jogo também É muito interessante Para as pessoas desprovidas De um PC bom Você tem um PC ruim E não consegue jogar PlayerUnknown's Battlegrounds Aí você fala Vou jogar no celular E adivinha No celular também Ele trava Então tudo que resta É você jogar Survive E ele basicamente Ele repete Tudo que um PlayerUnknown's Battlegrounds Faz Inclusive em alguns detalhes Gráficos ali Não detalhes gráficos Mas como você Carrega arma Bandagens E etc Com exceção Que ele é todo 2D E é muito simples E minimalista É interessante Ele te distrai Por um bom tempo É um joguinho estranho E diferente Mas ele é divertido E dá para você passar o tempo Quando você não está sem nada Para fazer Está com um computador ruim Ou sei lá Simplesmente está esperando Algum download acabar Cuidado com o lag E bem Esse aqui foram os jogos Mais diferentes E bizarros Battlegrounds Que tem por aí Existem mais de trilhões De Battlegrounds Deve ter mais Battlegrounds Do que tem estrelas no céu Mas foram os que eu achei Aqui nas minhas pesquisas Dei uma jogada para ver E realmente Chama um pouco a atenção Em relação a maioria daqui Menos aquele feito Para os brasileiros Cara Aquele ali é muito ruim Desculpa Mas é isso aí Se tem algum Battle Royale Diferente aí Que eu não mencionei Se você quiser deixar nos comentários Sinta-se livre A fazer isso Me siga nas redes sociais Estão todos os links Aí na descrição E eu fico por aqui Então Até o próximo vídeo Tchau